Vamos agora voltar a falar com o repórter Micael Mello, porque ele tem mais detalhes da Festa das Tradições. Há festa, inclusive, que abre hoje à noite no Expo Centro de Mundo Dobrova. Mas, ô Micael, eu falei há pouco da criançada. Tem uma programação também, né, pro 12 de outubro? Tem, tem sim, Sabrina. E aqui a gente até tá aproveitando pra mostrar um outro espaço, porque quem acompanhou, quem veio até a Vim Vêneto não tinha esse espaço aqui externo, que na Festa das Tradições tem sim. E aí tem todas essas mesas. A quantidade de mesas é muito maior, inclusive, porque as famílias vão poder ter uma tranquilidade maior na hora de comprar suas refeições. Vão poder sentar aqui também pra desfrutar de todos esses sabores do mundo inteiro. E que é legal, claro, porque se chover no final de semana também, essa estrutura aqui é totalmente coberta, não vai ter problema, vai dar pra curtir da mesma forma. Você falou de opções pra criançada, aqui fora também tem, tá? Tem brinquedos, tem algumas opções de lazer pras crianças também conferirem, meninos e meninas. E às vezes os pais ficam até um pouco apreensivos de trazer a criançada, não, fique tranquilo. É uma festa, é uma festa preparada totalmente pra família. Todo mundo vai poder aproveitar. E lá dentro, claro, onde a gente tava agora há pouco, tem todas as apresentações culturais, todos os shows, os shows, claro, relacionados aos diferentes países que aqui estão, né, Sabrina? Etnia alemã, italiana, polonesa, ucraniana, japonesa, árabe, enfim. Festa das tradições, já diz o nome. É pra todos os países, todas as tradições, as descendências. A gente tá numa cidade, claro, que predomina a descendência alemã, mas que não são só os alemães, né? Tem gente do mundo inteiro que ajudou a formar a Joinville. E essa é uma maneira de estar homenageando toda essa galera, toda essa turma. Aqui tem até o nosso mini Fritz ali, a turma do Fritz que vai estar aqui presente também, Sabrina. Pra criançada, todos os personagens ali que fazem parte também. E, claro, ajudam a identificar a nossa cidade. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Hoje tá um dia gostoso, um dia de sol. Então, nada melhor do que a gente falar desse evento tão querido, esse evento tão especial que tá voltando aqui pra Joinville. Mais de 15 anos que ele deixou de acontecer. E tá todo mundo ansioso. Hoje, a partir das 18 horas, entrada gratuita. Estacionamento também é gratuito. Como eu falei anteriormente, você só vai pagar, claro, o que você consumir ali dentro. E vai ser difícil escolher. Porque as opções são infinitas, Sabrina. E fica o convite pra você. Você e o Felipe virem aqui também pra Festa das Tradições e aproveitarem um pouquinho. E, claro, o Luca. Porque, como eu falei, tem opção pra criançada. O Luca também vai poder aproveitar. Ah, Sabrina, volto contigo ao estúdio. E vamos mesmo. Já combinei lá em casa, inclusive. Hoje à noite, eu vou passar lá na Festa das Tradições, sim. Dá uma olhada. Eu sou, assim, uma paixada. É uma feirinha e é uma festa dessa. Tô dentro. Mica, você também, né? Você tá aí, ó, noticiando. Mas sei também que você gosta de aproveitar e curtir. É presença garantida na festa também. Beijo grande, tá?